Música Segura o irmão cara Passain Caralho Passain 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 Cabe o irmão mano Suba Segura 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 ele Eu pego ele Fica ai Fica ai Segura ele Jordi Segura ele O negócio é mais espiritual Vamos brincar Vamos brincar Jorgen Meu Deus do céu. Sejam bem-vindos para mais uma investigação. Eu sou o Felipe Lima, estamos com o Jordi. Salve galera, os caçadores paranormal. Estamos com uma visita aqui. Perseguição sobrenatural, galera. O João e os rapazes. Salve galera, tudo bem? Estamos aí numa lenda pesada. Veio dar um apoio, né cara? Porque sozinho aqui está complicado, né cara? Os caras vieram de Irati, galera. Só para gravar essa lenda com nós. Estamos aqui na famosa lenda do menino, né? Que tentou se matar com... Tentou não, se matou. Se matou por causa que sofria bullying na escola. É uma história muito forte, cara. Que vários jovens sofrem com esse mesmo problema de bullying na escola, né? Sim, com certeza. E a gente gravou uma série de vídeos aí, né Jorge? Acho que foi quatro vídeos seguidos aqui que a gente deu fim nessa lenda queimando a corda, né? Queimando a corda. E como a gente está passando por esse trajeto aqui, o que a gente veio fazer? Veio só dar uma checada. Se caso não acontecer nada, a gente nem posta o vídeo, né? A gente está preparado para tudo. É isso aí, ó. O barulho. Estou escutando tipo um passo, né? A gente está perto e no local. Vê, vê. Vamos ficar quietos em silêncio para ver, ó. Está caminhando, mano? Tá. É isso aí, galera. Está começando já umas manifestações, parece que no local. Sem mais delongas, partiu para mais uma investigação. É isso aí, galera. Galera, é o seguinte, a gente vai estar indo lá. E esses trens aí, olha lá. Ó, esses trens aqui, eles foram tombados antigamente. Indo descarrilhado. Cara, esse aqui está abandonado no mínimo, cara. No mínimo, uns 30 anos, cara. Pode ver que um deles apareceu até árvore dentro. Tem árvore e mato dentro, hein? Não pode? Tem. Dá para entrar por aí, por ali. E, ó, é longe daqui? Mais uns... Ó, o quê? Você não dá uma olhada aqui, cara? Não, quer olhar o que tem dentro? Só tomar tacão. Mas é lá, ó. É na frente, uma antiga fronte que tem ali. É terra que tem? É, velho. É, velho. Ó, família. Para quem não conhece, eu vou filmar também para vocês. Nossa, mano. Cheio de... Nossa, eu vi a árvore. Roupa ali. O que tem aí? Pedra. Só pedra? Ui. Parar aqui. Eu já estou com medo, mano. É... Lembranças. Você vai sentir uma angústia. O ruim, o ruim é que nós queimou a corda. O legal seria se vocês vêssem o local, se tivesse a corda, tá, velho? Nossa, você tinha queimado, velho? A gente tentou... A gente queimou ela para tentar desaparecer o... A gente tinha que ter visto aquela corda. Já andamos um bocado, né? E andamos um bocadão, né? Para chegar aqui. Olha a estrutura lá, família. Se não conseguir enxergar aí. Quem deu? Quem que me tocou aqui? Hã? Eu estou aqui na frente? Pô, alguém tocou no meu braço aqui, mano. Capaz. Olha a ordem lá do passar. Nossa, meu senhor. Viu, alguém me tocou também. Olha a marca aqui, ó. Pô, alguém está com K2, hein? Olha aqui, ó. Nossa! Eu senti que queimou, cara. Olha aqui. Branco aqui, cara. Tem um vermelhão aqui, ó. Olha a família. O que que é isso? Nítido uma mão, né? Pegou no teu braço, cara. Bem gelada, cara. Olha o K2 na mão dele lá. Coloque perto do Jordi. Olha. Olha isso. Cara, mas é nítido uma mão no meu braço, né? É nítido. Nossa, ficou vergão, cara. Eu senti na hora que ele falou que eu... Ele já notou que a gente está aí, né, cara? E bastante gente, cara. Eu tenho medo de vir bastante gente assim, porque quanto mais gente, mais o risco de alguma cagada, né? Quando eu venho só eu e o Felipe, eu sei que eu cuido dele, ele cuida de mim. É, mas tem uma também, né? Aqui pode ter morrido mais gente, isso aqui, né? Tudo abandonado, hein? Eu tô com medo, cara. Mas você sentiu um creme malo? O que eu fiz aí, cara? O que eu fiz aqui, cara? Ah, como é suicídio essas coisas aí, cara? E ainda mais... Você vai ser piensado, né? E ainda mais essa história, né? Porque quem nunca sofreu bullying na escola, né? A gente se coloca no lugar da criança, né? Do adolescente, na verdade. Era uma antiga fonte, pode ver como o Márcio tomou conta dela. Vamos ver aqui, ó. Eu vou mostrar tudo na que tava a corda, na frente. É, eu vou mostrando a que tava a corda. É, tinha uma corda. Que... Nossa, inacreditável. É, mas vocês não tinham queimado? Nós queimamos ela. Eu queimei essa corda. Eu não tô ficando louco, tem até sinal de fogo aqui. É, Jordinho. Vou sinal de fogo ali, ó. Cara! Olha ali, ó. Olha o quente que a gente queimou aqui, ó. Olha a jaqueta. Cara do céu! Olha aí, ó. Ô, mano, isso aqui... Isso é pra ser a jaqueta dele. É uma jaqueta de couro. Que ele usava no dia que ele se enforcou. Ele tirou a jaqueta. Mas olha aqui, mano. A corda tá aqui ainda, cara. Tá aqui ainda. E pode ver, ó, como tem marca do fogo que nós fizemos. Tá aqui, ó. Como isso pode? Cara do céu! Eu já comecei a sentir um... Olha! Aqui, mano! Nossa, cara! Cara, ó. Segura aqui, Luiz. Calma aí. Ele pulou. Viu, é que... Nossa, mano, me deu uma tontura, cara. Isso é normal. Ele pulou. Pô, essa energia aqui, ó, cara. Nessa corda, mano. Sabe de onde que ele pulou? Ele pulou daqui. Tipo, ele tava aqui em cima e pulou, cara. K2 tá aí? Forte. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Quem tá com K2 chega perto da corda, só pra você sentir o que que acontece aqui, ó. Perto da corda, ó. Os dois K2, pra não dizer que é manipulado, ó. Olha aí, ó, galera. Chega... Ó. Opa! Olha isso. Ó. É eu. Tá bem? Tô me sentindo ruim, cara. Qualquer coisa, avisa. Eu tenho a vida de parar, esse cabelo de filha, tá bom? Você tá aqui, não tem nada na minha mão. Não vai parar. Ó o K2, cara. Para. Camille, olha lá. Daí, ó. Aí, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte. Pensa comigo. É... Essa história tá mal contada pelo seguinte. Como que ele conseguiu amarrar essa corda ali em cima? Eu acho que ele teve ou... Ou um ajudante espiritual que ajudou ele. Ou, cara, como que ele conseguiu fazer essa proeza. Entendeu? Quantos anos ele tinha? 16 anos. É, moleque, mano. Não tá piscando tua GoPro. Sobe tudo, né, cara? Não tava nem gravando. Não dá nada. Como que pode, cara? Tenso, né? Essa corda, nós tacamos fogo, Jordi. Eu não tô entendendo isso. Eu fiz um fogo, mas um fogo enorme aqui, cara. E foi ali, né, que teve uma aparição dele. Onde? Aqui, né? Foi aqui, ó. Ele tava por aqui, ó. Ele apareceu de pé aqui, ó. Tipo assim, a escola dele, a escola que ele estuda, fica lá naquelas luzes, lá na frente, lá, ó. Tipo, ó, ele caminhou tudo isso aqui. Imagina uma criança caminhando aqui, chorando, cara, até chegar a esse ponto. Desculpa, mano. Caminhou pelo estrelho, cara. Certeza? Certeza, mano. Como que era o nome dele? Ele falou no Spirit Box? Na verdade, foi assim, ó. A gente não pode tocar no nome dele, porque a tia dele, foi assim. A tia dele entrou em contato com a gente, contando o que que aconteceu. Ela que nos alertou, viu? Voltem lá, porque aquilo que vocês viram era o meu sobrinho, que já morreu há cinco anos atrás. Entende? Tinha 16 anos? Tinha 16 anos. Então, já era pra lutar com 21 anos. Aí, o que que aconteceu? Aí, eu e o Felipe começamos a investigar mais a fundo. Ela deu a foto e falou, nunca digam o nome dele, por causa que a mãe dele abandonou ele e tudo, né? Eles ficam divulgando essa história, ela processa vocês. Tipo, vocês contarem a história, vocês não podem citar nomes, né? Nem o nome dela. Aí, a gente combinou com ela, de um dia que der certo, a gente fazer uma live com ela lá em casa, e ela vai contar toda a história, real. Tipo, a história de vida dele. Sim. Porque a mãe dele, quando foi embora com outro homem, ele tinha 10 anos. Ele foi criado 6 anos pela tia. Entendeu? Tipo, ela, quando engravidou dele, ela tinha apenas 14 anos. Entende? Ela era muito novinha, não curtiu a vida. Aí, ela conheceu um cara e foi embora e deixou ele. Aí, a irmã dela cuidou dele, que é tia dele. Aí, que daí que começou os boos da escola. Ele começou a entrar na escola, os adolescentes começavam a tirar sarro dele, porque ele não tem mãe, né? Aí, ele acabou fazendo isso. Ela tá mexendo, cara. Mexidinho, né, cara? Eu, hein? Eu não vou ficar muito perto dessa corda aí, não. E o que eu acho incrível, cara, é que tá gravado, cara. Eu queimei essa corda. E daí, eu te pergunto, nem nós, cara. É só com uma escada pra pendurar de novo, isso aqui lá em cima. Isso que eu tô te falando, cara. É só com uma escada, cara. Foi queimada a corda, cara. Foi queimada, cara. Aí, agora eu te pergunto. O espiritualismo, as coisas paranormais, não tem explicação. Ah, é isso aqui. Não sei se vocês querem ir embora, se vocês querem ficar mais um pouco. Eu sei. O Spirit Box, cara. Não, pra fazer o Spirit Box, tá lá no carro. Se você quiser, o carro, mas, pra nós não perder o vídeo, pra não ficar, tipo, nossa, eles filmaram uma corda. Eu tô ouvindo barulho aqui, precisado. Vai, 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 vai. Cara, eu tô com uma grana, meu, meu espelho. Porque, ó, o carro tá lá, ó, tá vindo lá, ó, tá lá na frente. O carro tá lá perto, lá, naquela música, ó. Mas, eu pegava. Viu, deixa eu te contar uma coisa, tipo, vindo meu vídeo. É, quando ele apareceu lá, ele apareceu no meio da linha do trem, sabe? Bem onde a gente tinha que ir embora, entende? Ele apareceu, tipo, não viu nada. Aí, eu, Felipe, voltamos pra trás, quando nós correu, ele continuava lá. Nós correu, tipo, eu falei pra ele, fecha o olho e vai. Nossa, aquele dia foi tenso. Eu não sei, eu passei do lado dele, cara. Pelo amor de Deus. Só passamos... Mano, é ele, Jordi. Mano, você é doido. Ó, mano. Agora, como é que ele alcançou? É ele, Jordi. Nossa, velho. É isso. É isso, é isso, rapaziada. Viu? Nossa, velho, pessoal. Você é muito monstro, Marta, gente. Nossa, velho, mano. Mas falou de nós não correr, rapaziada. Ô, mas não tem como, Jordi. Aquele dia lá, ele ficou violento, lembra? Cara. Ô, garoto. Ô. Ô, garoto. Ô, garoto. Não é, ele vai entregar a peça no você. Não é uma pessoa. Calma aí, João. Vai lá, cara. Ô, garoto. Estamos aqui só pra ajudar, garoto. Cara, não... Não tem nem o que falar, mano. Ô. Ô, garoto. Não tem, mano. Não tem, cara. Paradinho, cara. Não tem o que fazer. E agora, casado, o que vocês acham de fazer? Aquele dia nós se arrisquemos, né? Ficamos chegando perto dele, ele quase está com nós. O pessoal reclama, cara, mas não tem como chegar perto de um negócio desse, mano. Viu? O Sprit Box, tentar conversar, cara. Ô, vamos buscar o Sprit Box no carro? Vamos correndinho lá, cara. Vamos, rapaziada. Vamos. Não fico olhando muito pra esse aqui, não, porque eu queimei aquela corda. Vamos. Galera, nós vamos lá no carro pegar o Sprit Box. Eu acho que é melhor nós entrar em contato com... O que a gente vai fazer? Pegar o Sprit Box e fazer uma comunicação. Sim, com certeza. O pessoal pode falar o que for, cara. Abulhoso, criadado. Ele ficou paralelinho, mano. Ué? Ué? Luiz, teu irmão, mano. Ué? Luiz? Ele ficou olhando muito praquilo? Ele tocou na corda, Georgi. Ele não. Ele tocou na corda, ele tocou na corda. Sacanagem. Não, não, não. Ele ficou olhando muito praquilo? Sim, ele tocou na corda. E ele tocou na corda. Ele tocou na corda. Eu sei o que vai acontecer. Mano, ele tocou na corda, Georgi. Rapaziada do céu. Eu sei o que ele vai fazer. Nossa, Georgi. Vamos fazer isso só. Nossa, Georgi. Eu tô irmão, cara. Eu tô irmão, mano. Suba. Vamos pegar ele. Vamos pegar a mão. Coberta com ele. Segura, segura lá. Segura ele com ele. Eu pego ele. Fica aí, fica aí. Segura ele, Georgi. Segura lá daqui, Georgi. Sobe, sobe. Mano. É só tirar fora. Senta aqui. Ó. Me ajuda aqui, mano. Muito sério. Família. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Fica com ele aqui que eu vou olhar aqui. Nossa, ele tá suando, Georgi. Só tem um problema muito grave. Não tem nada aqui, cara. Ele foi tocado, cara. Agora eu quero ver nós descer daqui com ele. Ele tá meio zonzo, cara. Como é que vai descer com ele daqui? Não tem outro lugar, mano? E essa escada aqui? Essa escada aqui dá acesso acima da ponte, cara. Mas não tem saída pra lá, mano? Nada. Pra cá é só mato, só mato. Eu acho que eu consigo. Não? Não, não, não. Ele vai cair. Segura, segura. Ele vai demorar ainda uns 10 minutos pra ele voltar a borrar. Como que ele conseguiu subir aqui em cima? Cara, é difícil. Você viu ali? Eu sei o que aconteceu. O que aconteceu comigo. Aquele dia. Oi, nós estamos se arriscando ficar muito tempo aqui. Mas não tem como descer, né? Tá passando bem? Tá bem? Tá passando bem aí? Ai, ai, ai. É mais um, cara. Mano. Esse lugar aqui ele se tornou perigoso, cara. Falaram pra nós, Jordinho. Vai cair, ele vai cair. Segura ele aí. Ô, segura ele aí. Não deixa eu... Rapaziada. E não tem nada aqui, cara. Mano, do céu. Só me ajuda. Aqui o negócio é mais espiritual, cara. Vamos brincar? Ó. Vamos brincar, Jordinho. Você vai ter que me ajudar, cara. Eu não consigo segurar ele sozinho. Meu Deus do céu. Vamos se embarar. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Como é que vocês fazem? Vamos descer. Vamos descer. Mano. Tirar ele daqui, ó. Tenta orar, tenta orar, pô. Pega as coisas dele. Aqui não tem oração. Consegue descer? Ele não quer, Jordinho. O espírito tá aqui. Temos que tirar ele daqui, cara. Ô, Jordinho, consegue descer? Ilumina pra você. Você tá melhor? Jesus. Jesus. Nossa, mano. Olha isso. Milha do céu. Aqui não é brincadeira, galera. Olha. Aqui não é brincadeira, galera. Temos que sair daqui. Temos que sair daqui, Jordi. Eu sabia que só vai funcionar quando eu trazer a mãe dele. Eu sabia que ia dar merda. Aqui é muito além do que vocês podem imaginar, cara. Muito além. Mano, ele não tá normal, mano. Temos que se afastar daqui, Jordinho. Isso vai muito além do que vocês... A última vez ele tava no trilho, Jordinho. Tá todo mundo bem? Tá voltando ao normal? Você tá bem? Tá, tá. Pera aí, cara. Tá tudo girando aqui, mano. Calma aí. Eu sei o que aconteceu. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui. Vamos. Olha a lanterna que ele tava segurando. Olha como tá piscando. Olha aqui, ó. Vamos tirar o João de perto desse lugar. Só tira, mano. Aqui o negócio é muito mais sério do que o... Se você chegou no carro, fechou, cara. Não precisa nós... Não precisa nós... Não precisa nós... No, there ain't no stopping nós Lie without a boarding pass Couldn't catch me, I'll be moving fast Call me a shooting star Let them know who you are Flying up and above Wish on a star Time to show them who's in charge Call me a shooting star Call me a shooting star Call me a shooting star